Alguns dias atrás aqui no canal, eu gostei pra vocês a minha nova faca top 1 do Brasil E eu sempre gosto de pegar facas aí pra combinar com o meu kit E montar aí duas ou mais combinações pra cada luva que eu pego no inventário E eu gosto bastante de facas Doppler, como vocês devem estar percebendo Não pode ser qualquer uma Doppler, e nem mesmo uma Black Pearl Tem que ser Rubi e Safira No inventário, obviamente, o que entra é Rubi e Safira E eu não gosto muito de faca esmeralda, é um gosto pessoal meu Então, apresento pra vocês hoje a minha nova faca Você quer ganhar skins de Youtubers famosos? Nós temos o guia pra você Abre caixas especiais, ganhe Upoints, troque por skins, balance, game ou case opens com seu Youtuber favorito Skin Club Pô galera, eu tô com vários kits legais aí E acho que vocês devem estar contando comigo mais ou menos quantas facas e quantas luvas a gente tá tendo no inventário, não é mesmo? Agora, nesse momento, a gente tá com três luvas, tá? Por enquanto, eu pretendo ficar só com essas três mesmo A que eu mais tô curtindo usar no momento é a Cobalt Skulls, a luva azul E apesar de ser uma luva bem diferente, porque ela é aquela que tem os dedos pra fora e tal Eu gostei muito dessa luva, tá? Achei muito legal Inclusive, recomendo que vocês comprem essa luva E por que eu quero que vocês comprem? Porque ela vai valorizar mais se vocês comprarem Então eu quero mais é que todo mundo compre essa luva A segunda luva que eu mais tô curtindo no momento é a Quinso Kimono Essa luva eu gosto muito e eu já tenho ela há quatro anos, tá? Já tô com quatro anos aí, essa luva inventária, desde 2016 E ela tá junto com a minha HAL desde 2016 Junto com a minha USP que eu conformo Então realmente eu tenho ela há bastante tempo E a luva dessas três aí que eu tô menos usando e menos curtindo no momento É a Vice, tá? A luva vício Porque no momento eu só tô usando ela aí com a Classic Knife Fade E tem vídeo desses itens aí no canal Eu não vou nem mostrar muito aqui nesse vídeo de hoje Vocês podem conferir todas as skins que eu tô pegando na playlist aí CSGO Skins E a faca de hoje tem um float interessante Como vocês já viram aí pela thumb, né? É 0.010 E eu falei pra vocês algumas vezes que agora o padrão de qualidade Pras facas do meu inventário tem que ser 0.00 Isso não significa que eu não vou nunca mais pegar uma faca que não seja 0.00, tá? Até porque algumas facas vai ser muito difícil pegar 0.00 Quase impossível que é o caso aí das Blue Jams De qualquer jeito, o padrão de qualidade agora tem que ficar o mais perto possível de 0.00 E o 0.010 é o mais próximo possível que existe De 0.099 E chega de zero um pouco na cabeça de vocês De qualquer jeito Não garanto que essa skin ficará no inventário a longo prazo Mas ela está no inventário no momento Porque encaixou perfeitamente como uma luva E a nova faca é uma Bayonetta Ruby Muito, muito top Com a espinha praticamente perfeita Essa faca entrou aí no inventário Pra combinar com a Bayonetta Safira Porque agora basicamente nós temos aí um combo De Butterfly Safira e Ruby E Bayonetta Safira e Ruby Então eu acredito que fica muito interessante Eu poderia até pensar em um combo maior Talvez aí com também uma Bayonetta E uma Butterfly rosa Né? Por exemplo Uma Phase 2 ou 3 Eu acho que é Ou 4 Sei lá qual que é qual Enfim Hoje eu vou colocar na tela aí A Phase que é E talvez eu poderia fazer um kit assim Ou também com facas fade Mas eu tô gostando tanto, tanto, tanto Dessa combinação azul e vermelho Que eu vou ser sincero com vocês Tô pensando Na verdade Em trocar a minha luva vice E também Todas as outras facas do inventário E focar só em Ruby e Safira E mais nada Simplesmente só Ruby e Safira Só no vermelho E no azul E tem um motivo também Por trás disso Que é o seguinte Eu acredito que Essas duas cores Azul e vermelho Vão continuar valorizando Até porque a gente também tem aí Os dois adesivos mais caros Do CSGO Nessas cores O Web of Power e o Titan São respectivamente Vermelho e azul Ou seja Tudo que for vermelho e azul Na minha opinião Vai continuar subindo A HAL Skin vermelha Dragon Lore Skin que tem aí Toques vermelhos A Gangner É uma skin azul A Medusa Uma skin azul E assim como Tudo que é azul e vermelho Tem subido bastante As skins verde Também sobem bastante Eu só não coloco No meu inventário No momento Por uma questão De gosto pessoal Se aparecesse Alguma troca Uma skin Verde Ou uma esmeralda E tivesse Num preço bom Eu tivesse que aceitar Pra fazer lucro Na troca Sem problema nenhum Mas eu não sou o cara Que vai atrás De skins verdes Tá ligado E agora eu tenho Realmente um lema Que eu não vou atrás Mais das skins Eu espero as skins Vindo atrás de mim Acho que é mais fácil Assim Acredite ou não Estão aparecendo Muito mais skins Skins raras Do que eu imaginava Do que eu imaginava Porque com esse novo Método meu De não ficar Indo atrás Das skins Eu acabo Não gastando Com skins Porcarias Digamos assim Com skins Mid tier Com skins Que você fica Com aquela vontade Momentânea E quer pro seu inventário Então não fazendo Essas compras aí De skins Mid tier Eu acabo focando Mais nas skins Raras E vou selecionando E pegando Só as skins Bem raras Realmente Pro meu inventário O que acaba Tornando o inventário Menor Com menos itens Porém Skins aí Bem mais valiosas E que também Tem uma demanda Mais alta E podem valorizar Ao longo do tempo Sem contar também Que como eu já tô aí Com várias skins Com iBuyPower Holográfico Essa faca aí Vai casar muito bem Né não A Dragon Lore Com iBuyPower Holográfico Fica muito top Com essa Bayoneta Rubi Aquela Zimov Com iBuyPower Holográfico Que eu peguei também Fica bem top Com aí A Bayoneta Rubi E tava na hora De reforçar um pouquinho Aí o kit vermelho Realmente Porque esses dias A gente também teve A Cabo Gen Então Foi mais uma skin Aí pro lado azul A gente teve A Butterfly Safira Então uma skin bem forte Pro lado azul Lá atrás a gente teve A Gunner Skin bem forte mesmo Né E agora então Tá na hora de reforçar O lado vermelho Com esse vídeo E um vídeo Que eu vou gravar em breve Pro canal Com mais uma skin Épica Mais uma skin Com iBuyPower Eu já tava quase me esquecendo Mas calma lá Que eu não esqueci não A gente vai ter sorteio Aqui nesse vídeo De uma skin Que eu retirei Lá no skin.club E acho que vocês vão Amar essa skin aqui Quem acompanha Meu inventário Deve tá ligado Que desde 2016 Eu uso Uma USP Que o Confirmed Aquela mesma Desde sempre Tá aquela lá E nesse vídeo aqui Eu decidi Fazer um sorteio De uma USP Que o Confirmed Pra vocês Então é só Tá inscrito no canal Deixar o like Aí embaixo Nesse vídeo Ativa as suas notificações Porque você precisa Comentar aí embaixo Com o seu Arroba do Insta E daqui 48 horas Eu vou fixar um comentário Aleatório Que vai receber a notificação Vai voltar correndo aqui E me enviar o trade link E galera Agora eu quero saber de vocês Pra onde que a gente vai Porque eu já tive Quase todas as facas É sério Olha só A gente teve diversas M9 Safiras Diversas M9 Rubis A gente já teve A Butterfly Rubi A Butterfly Safira Baionetas Rubi Safira Caras e agora? E agora? Pra onde que eu vou? Carambite Rubi Safira Eu já tive Há bastante tempo também Então agora Eu acho que talvez Um dos objetivos Que eu poderia focar É conseguir as carambites Perfeitas Porque eu me desfiz Tanto da minha Rubi Quanto da minha Safira Porque elas tinham O cantinho muito estragado Que é o corner zoado O jeito que a galera Costuma falar E existem várias categorias De carambite Tem a carambite BTA Corner BTA significa Melhor do que a média Então é basicamente Aquela carambite Que tem o corner Melhor do que a outra A maioria das skins E as skins de carambite Geralmente são bem fodidas Realmente Além dessa BTA A gente também tem Aquela carambite Pixel Corner Que ela é bem famosa Ela tem só Um pixelzinho Bem no cantinho Que é branco E basicamente Existem algumas variações Dessa daí Que tem alguns pontinhos Aqui e ali Ou um risquinho E aí tem a carambite Flawless Corner Que é o canto Completamente perfeito Sem detalhe E essa daí É muito rara Tá ligado? É bem rara mesmo Ela pode custar Por exemplo Mais do que uma Butterfly Safira Só pra vocês terem Uma noção Tá ligado? E galera Cara, como não poderia deixar de ter Nesse vídeo aqui A gente também vai falar Sobre valorização Por quê? Toda vez que eu pego Uma skin pro meu inventário Eu também penso na valorização dela E como eu falei pra vocês O Bia Safira Tem uma tendência boa De valorizar Tá certo? Vamos analisar aqui O gráfico de valorização Da baioneta Safira Vamos ver aqui Como que tá sendo Como que tá valorizando No dia de hoje Ela tá considerada Em 2.600 dólares Mais ou menos Tá bom? E vamos checar Um ano atrás Ó, um ano atrás Tava 1.300 dólares Ou seja Ela duplicou Em mais ou menos Um ano Tá certo? Vamos ver Dois anos atrás Olha só Dois anos atrás Ela tava 1.500 Depois ela deu uma queda Pra 1.000 E recentemente Que ela voltou a subir bem E agora acho que ela não vai parar De subir não Vamos dar uma analisada agora A nossa baioneta Ruby Beleza? Eu acho que vai ser bem parecido Só que a Ruby Vale um pouco menos Tá? 2.079 dólares No dia de hoje Mais ou menos Aqui aproximadamente Em abril Ela tava 1.180 dólares Ou seja Quase dobrou Mas não dobrou Se dobrasse Ela estaria aí hoje 2.360 dólares Mais ou menos Então vocês podem ver Que a Safira Acaba valorizando um pouco mais Porque a galera Quer mais ela É uma demanda um pouco maior Pela Safira Vamos dar uma analisada agora Na baioneta Que já é uma categoria diferente Ela é a Gama Doppler Ela não tem nenhuma Competidora Contra ela Digamos assim É ela E é ela Tá ligado A famosa Esmeralda Hoje Tá aí cerca de 3.230 dólares Mais cara do que as outras duas Tá ligado? Ou não Falei asneira Nossa Sei lá E vamos checar agora Um ano atrás Olha só Abril Abril de 2019 Ela tava mais ou menos 1.600 dólares Duplicou o preço dela também Tudo uma média Tá bom Esse site aqui Pode estar meio errado Mas tá duplicando de preço Basicamente Durante os últimos 12 meses O que nos traz aqui É o ponto final Talvez As facas rubis Estão valorizando um pouco mais devagar Do que as esmeraldas E as safiras E como eu não gosto muito das esmeraldas Acho que a opção pra mim é Ou eu começo a gostar das esmeraldas E coloco algumas esmeraldas no inventário Ou eu foco mais nas safiras Porque eu não posso focar tanto nas rubis Até por isso que eu tenho focado bastante mais Nas skins azuis Tá rodando vários sorteios aí Nos vídeos que eu tô fazendo No Skin Club Então clica em um desses dois vídeos Que tá aparecendo aí na tela Que você vai poder participar De mais sorteios do canal Tá saindo dois vídeos por dia Então ativa as notificações Pra você receber todos E a gente se vê no próximo Falou!